Fala, galera! Eu sou o Guilherme Trindade e hoje aqui no canal ITF com o Wagner Dentinho mostrando uma variação de finalização do Armin Locta montada para a Gogo Plata. Segue aí! Nós lançamos na semana passada uma campanha no Kikante, um projeto de financiamento coletivo onde você pode estar pegando a sua camisa da Box School e seu moletom, também a sua carteirinha de membros associados do clube Box School. Contamos com a colaboração de vocês para tornar na realidade essa marca. Bom, galera, vou estar mostrando para vocês aqui agora o Gogo Plata da montada, partindo do Armin Locta. Então, o Armin Locta é uma posição tradicional aqui do Submission. Eu vou estar dominando o tríceps do guia aqui, vou jogar para o lado, travando o meu peito, apoiei o mão no chão, colocando o joelho no lado da orelha e o pezinho vivo aqui para não perder o peso em cima dele. Fechei o mataleão, dominei o tríceps dele, passei a perna e a cabeça, estou lá no locta. Como o Guilherme é um cara forte aqui, às vezes eu vou gastar muita energia aqui e não vou conseguir estourar o braço dele. Eu vou fazer o quê? Vamos variar agora com o Gogo Plata. Ó, abre esse cadeado do mataleão, mão na coxa, a outra apoia no chão, fugindo do meu quadril e encaixando o pé lá. Aqui vai bastar eu brinco a cabeça e direto ao chão. Ó, já vou estar pegando ele lá. Bateu, se ele não bater, vocês vão ver que não tem confiança na posição aqui, ele não bateu. Giro de novo, já armando o Armin Locta e pegando no braço. Bom galera, espero que vocês consigam aplicar a técnica em seus treinos e façam um bom proveito dessa posiçãozinha que está passada hoje. Para você que está acompanhando nosso canal, não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando as nossas edições. Hoje a gente agradece aqui a participação do professor Wagner Dentinho, Baixa Preta, que vai estar em outras oportunidades mostrando técnicas de submissão. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho